Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal Nessa manhã maravilhosa, começando mais uma semana, segunda-feira, finzinho agora do mês de outubro de 2019 Hoje eu venho trazer para vocês aqui um relato do nosso amigo, do nosso, já passou pela fase de aluno, já é um Reflexo Terapeuta Podal Nosso amigo Carlos, Carlos Alberto de Viradouro, aqui no estado de São Paulo O Carlos é um dos nossos alunos muito dedicado, ele é fisioterapeuta também e trabalha, está fazendo um trabalho fantástico aí na cidade de Viradouro Ele está atendendo aí no hospital em Viradouro, então se alguém quiser um atendimento em Viradouro ou na região Um trabalho de reflexologia, reflexoterapia com os padrões meus de atendimento, né? Porque ele fez o curso comigo, estudou várias outras coisas, mas a parte de reflexologia ele teve a minha formação Então, para vocês aí, e o Carlos mandou para a gente essa semana, né? Um depoimento de um dos muitos atendimentos que ele já fez, ele mandou o vídeo da Maria, né? A Maria tinha dores nas costas, né? Tinha uma série de coisas Então eu vou colocar o vídeo agora, não vou falar muita coisa, eu vou colocar o vídeo agora para vocês assistirem E veja como que está o Carlos aí com a sua cliente, a Maria, e como que a Maria está Então assista o vídeo junto com a gente Olá, salvações a todos, estou aqui no meu espaço de terapia, estou aqui no hospital de Viradouro Acabei de atender minha cliente, a Maria Ela veio aqui com dores na coluna E hoje nós fizemos uma massagem, terapia hoje com os pés E também fizemos uma sessão de massagem relaxante e ventosoterapia A ventosoterapia é uma técnica, bem como a reflexoterapia da medicina tradicional chinesa Que ela visa trazer o fluxo sanguíneo para o local que está o problema E esse fluxo sanguíneo aumentado no lugar, traz uma analgesia e uma melhora de sintomas E a Maria está aqui hoje, nós fizemos todas essas técnicas, né? E eu queria que ela relatasse como é que ela chegou e como é que ela está agora Bom, eu cheguei com muita dor nas costas E já passei por ortopedista, já fiz vários exames E cheguei assim, desacreditada Aí na primeira sessão, que acho que já é a quinta que nós estamos fazendo, né? Na primeira sessão eu já vi uma grande melhora Dor nas costas, eu estou sentindo mínimo, mínima dor nas costas Então, para mim está sendo ótimo Eu estou adorando Está sendo assim, muito bom para mim Que jóia E a gente vem realizando esse trabalho, né? Visando realmente a qualidade da vida da pessoa E você que está aí, né? Às vezes pensando assim, mas como o massagem no pé, né Maria? Vai funcionar na coluna Como isso acontece? A terapia realmente ela consegue encontrar o ponto no pé que está causando um problema no corpo E encontra, viu? Encontra, olha que ele pega o ponto certo, normal Realmente é isso que é o princípio da terapia A gente acha o ponto no pé Provoca um estímulo de dor Mas depois o retorno que o corpo dá para o paciente É um retorno de analgesia Ou seja, eu estimulo o corpo do paciente A estar dando uma resposta naquele quadro de dor É isso aí pessoal Agradeço a Maria por ter dado esse depoimento aqui E pretendo continuar, porque para mim está sendo excelente o tratamento Tá jóia, que bom Muito obrigado pela confiança no trabalho Estamos aí atendendo aqui em Viradouro E você que quiser ter um atendimento conosco É só ligar no 3392-1911 E agendar aqui no hospital, tá bom? Um abraço, obrigado Ficou ótimo, hein? Ficou mesmo Olá, então voltando agora, né? Poxa, que legal, Carlos Parabéns, parabéns você Parabéns a sua cliente Maria Ela aí está se aliviando dessas dores que ela sentia Dores na coluna, né? E está muito melhor, está bem melhor Graças ao seu atendimento aí em Viradouro, né? Que bacana Obrigado, Carlos Maria, muito obrigado pelo seu depoimento Isso ajuda bastante E encoraja as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo A procurar aí em Viradouro, né? Aí no hospital, deixei o telefone para vocês aí do Carlos Quem quiser o atendimento dele aí em Viradouro Ou se você mora na região de Viradouro Passam Liga lá para o Carlos Que ele vai agendar com você um horário Que fique bom para você e tal E você vai passar pelo atendimento dele, ok? Esse é o recado do Carlos Agora, tem vários, vários, vários outros alunos meus Que estão também colhendo já os frutos Que legal, né? Colhendo os frutos do atendimento que vem fazendo, né? Eu não vou citar muitos nomes aqui Senão eu vou começar a cometer o erro, né? De falar sobre um aluno ou outro aluno Mas o que eu posso dizer é que De norte a sul, leste a oeste E no centro do país Tem aluno meu que já fez o curso Que já está colhendo resultados Já está trazendo depoimentos Aqui no canal no YouTube Tem vários atendimentos já registrados Vários comentários, várias coisas importantes Então você, se você por acaso está vendo esse vídeo E ainda, pô, eu quero um atendimento do Roberto Ou de algum aluno dele Que já se formou em reflexoterapia podal Já sabe como fazer E você está muito longe de Sorocaba Então, aqui na descrição também tem o meu contato Então, entre em contato comigo Fala, olha, eu moro em tal cidade Em tal região do país Quem é o reflexoterapeuta mais próximo Que você tem, que você formou Que está atendendo Aí eu vou passar o contato Do reflexoterapeuta mais próximo Dito isso Eu passo agora um recado Para todos os meus alunos Você, meu aluno Você, minha aluna Que já fez o curso Já está atendendo Já está tendo resultados Grave também Faça como o Carlos já fez E outros e outros alunos já fizeram Grave um depoimento Converse com o seu cliente Peça permissão dele Se ele se sente confortável Peça para ele gravar também um depoimento Manda para mim Que aí você também vai estar Aqui no YouTube Aqui no meu canal no YouTube Para o Brasil inteiro te assistir E quem sabe aí no mundo inteiro Porque a internet Do jeito que eu assisto aqui Qualquer lugar do mundo pode assistir o vídeo Porque o vídeo está no YouTube E também na fanpage Porque agora os meus vídeos Todos os nossos trabalhos em vídeo Além de estar no YouTube No meu canal no YouTube Também está na minha página No Facebook Na fanpage Roberto Rodrigues Reflexoterapeuta Então é esse o recado Carlos Parabéns Parabéns Maria Sucesso Parabéns pela sua melhora Ó Astral lá em cima Tá Pensamento positivo Que o pensamento positivo O otimismo A vontade de viver Cada vez melhor Né Aquele trabalho Que a gente sempre comenta também De Se vê Se vê Né Que nem Nós não somos Perfeitos Nós estamos no caminho da perfeição Esse é o nosso destino Né Esse é o nosso destino Enquanto seres que vivemos nesse mundo aqui Filhos de uma energia maior Nós somos Perfeitíveis Nós somos Nós Nascemos para sermos Felizes Para sermos perfeitos Só que a perfeição Vem aos poucos É como uma criança Na escola A gente vai aprendendo 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 A medida que Nós aprendemos E a medida que Nós coloquemos em prática Tudo aquilo que aprendemos A gente dá um salto Dá um salto E esse salto Vai um recadinho Para o pessoal Que sofre com fibromialgia Esse salto É o salto Do alívio da dor Essa dor Que por algum momento Por algum motivo Chegou E se alojou Em você Do jeito que ela chegou Ela pode ir embora Tá Ela pode ir embora De que jeito Tem vários vídeos Aqui no meu canal No Youtube Tem várias aulas Que eu já postei Se você já está fazendo Ou quer fazer Se você está gostando Tanto dos vídeos Que eu venho fazendo Poxa Eu também quero Fazer reflexologia Eu também quero aprender Eu também quero Ter um certificado Do Roberto Um certificado De 50 horas De curso Então se aproxima De mim Manda uma mensagem Para a gente Que eu vou te dar Os caminhos Para você Fazer a adesão Ao nosso curso E ser Mais um Mais um Nesse Nesse time Nesse batalhão Nesse mutirão Nesse mutirão Na busca Do alívio da dor física E no alívio da dor emocional Falando em mutirão Tem um projeto novo Chegando aí Um projeto Que primeiramente Eu vou Focar na fibromialgia Tá É Ele está ainda No forno Nas minhas ideias Aqui de como Eu vou Articular tudo isso Mas vem aí O mutirão Da fibromialgia O mutirão Da fibromialgia Do que eu posso Alertar para vocês E avisar para vocês Eu vou precisar De dois times Dois times Para esse mutirão Porque o mutirão É feito de movimentação De energia Né O que nós queremos O que eu quero É aliviar a dor Do máximo De pessoas possíveis O máximo Tá Então se você Sofre de fibromialgia Se você está assistindo Esse vídeo Sofre com fibromialgia É Se aproxime de mim Né Manda um comentário Manda um whatsapp Olha eu quero participar De esse mutirão Eu quero Sentir o benefício Do alívio da dor Então você Que sofre No fibromialgia Você é de um time Agora você Tô apontando pra você Meu aluno Minha aluna Nós Eu E vocês Nós seremos Quem vai Articular Quem vai fazer Tudo isso Tá Então eu preciso Das pessoas Que querem melhorar E eu preciso Do meu time Meu time de alunos Que querem participar Junto comigo Então você Meu aluno Você Minha aluna Que quer participar Do time Das pessoas Que vai ajudar Quem sofre Então você também Meu aluno Minha aluna Me manda uma mensagem Aqui no grupo Aqui no canal No youtube No fanpage Nos nossos canais De comunicação No grupo de estudos Principalmente né Que é onde os alunos Meus se encontram Então você manda Olha Roberto Eu quero participar Eu não sei bem O que é isso Que você está pensando Mas eu quero participar Eu quero ajudar As pessoas Que sofrem Com fibromialgia E eu vou Já avisar vocês Olha Estou pensando Estou falando Quem participar O aluno meu Que participar Ele vai ter Um certificado De participação Neste movimento Está tudo muito Fresco Na minha ideia Não está Ainda não está Colocado no papel Certinho Como que vai ser Mas basicamente É isso Nós vamos ajudar As pessoas Que sofrem Com fibromialgia Nós vamos criar Uma ação Num dia pontual Ou numa semana Pontualmente dita Nós vamos criar Esta ação De atender O máximo de pessoas Com fibromialgia De uma forma Gratuita Mais um recadinho aí É um mutirão Para ajudar as pessoas De forma gratuita Durante um dia Eu vou marcar Esse dia Ou durante uma semana E depois Nós vamos colher Os frutos Desse mutirão Eu vou pedir Para você Meu aluno Minha aluna Trazer Para todos nós A informação Para todas as pessoas Do quem você ajudou E quanto ajudou Se de repente A pessoa que você ajudou Que você Se disponibilizou Em ajudar Essa pessoa Quiser deixar um depoimento Melhor Isso é muito legal A gente vai colher Muito depoimento Muito, muito, muito Muito depoimento Eu quero que o máximo De pessoas saibam disso Eu quero que o máximo De pessoas Tenham o alívio da dor Alguns vão melhorar Fogo na fogueira A lenha na fogueira A lenha na fogueira Para já borbulhar A cabeça de vocês Ok Do outro lado Você que sofre Com fibromialgia Você que está aí Nos grupos No facebook Vários grupos Ou você que de repente Ver esse vídeo Em algum local Você sofre Com fibromialgia Ou você Tem um parente Um amigo Que sofre Com fibromialgia E você quer ajudar Então, ó Passa a informação Olha Vai ter um mutilão Sobre fibromialgia E o Roberto Está articulando Ele tem seus alunos E vai ter um atendimento Gratuito Vai ser num determinado Dia Numa semana Que por enquanto Não está marcado Tá Eu quero ver de vocês Aí a movimentação Durante esses dias Que esse vídeo Vai rodar Para saber Com quantas pessoas Nós estaremos lidando Quantos terapeutas Meu Estão dispostos A vir Para esta ação E quantas pessoas Querem ser atendidas Tá Porque nós precisamos Equacionar tudo isso De repente Chega um Muita, muita, muita Pessoa querendo participar Nós temos um Um limite De ação Então, preciso primeiro Então Ter as pessoas Que querem ser ajudadas E o meu time De terapeutas Quais os meus Terapeutas Querem participar Junto comigo Tá ok Esta é uma ação Nossa Eu estou indo de frente Estou batendo de frente Com a fibromialgia E eu quero melhorar você Cada dia Tá ok No ladinho de cá No ladinho de cá Tem aqueles sinaizinhos Que você pode se inscrever No meu canal Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é inscrito Compartilhe Compartilhe esse vídeo Convide seus amigos A assistirem esse vídeo Com a gente Deixe um comentário Tá Venha participar Desta ação Esta ação Eu dei um start Telefone Whatsapp E tal Roberto Eu gostaria muito Fazer seu curso Legal Então Entre em contato Que aí Eu te passarei Todo o passo a passo De como você Participar Junto conosco Do meu curso Enfim De toda a sua movimentação E ser mais um No nosso time Vem pra cá Um abraço Até mais Tchau Tchau